por aplicativo foi agredido e sequestrado por ladrões de Osasco. Relatou também, viu Dudu, que no momento em que esses criminosos abordaram ele na região de Osasco, chegaram três já forçando a porta. Um já começou a dar múrgons na cabeça dele, o segundo bandido com uma faca já estava ameaçando e o terceiro bandido assumiu o volante, levando esse carro até uma comunidade. Uma equipe então da GCM foi acionada para que, depois que informaram que esse motorista de aplicativo de 39 anos tinha sido sequestrado, essa equipe então fez buscas por essa região até localizar o veículo. Uma breve fuga, Dudu, foi iniciada, passando pelos principais avenidas de Osasco até chegar em uma comunidade, onde lá os criminosos perderam o controle do veículo e acabaram batendo. Eles até contentaram, viu Dudu, tentaram fugir a pé e evidentemente não conseguiu. Na verdade, dois conseguiram fugir e um, que é um criminoso de 34 anos, ficou sob posse da GCM. Esse homem, essa vítima, ele foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça, no braço e também na cintura, suspeito de 34 anos preso. Nesse momento, Dudu, os policiais do 5º DP de Osasco fazem buscas para a localização.